Seis anos que o menino comprou esse carro aqui, esse menino aqui ó, comprou esse carro e falou que ia arrumar isso aqui, e não arrumou, olha não, olha aí, o banco sujo também, olha aí, o banco sujo também, olha aí, dá um jeito disso aí, moço, tô esperando o patrocínio pra arrumar esse banco, por favor, patrocínio agora, então, é coisa da fé, mas é o seguinte, ó, o banco realmente, ele já falou que tá muito sujo, e agora eu tô dando um trato, eu vou dar um trato, na verdade, nesse banco aqui eu já fiz o processo, quero ver, e a gente vai tá mostrando pra vocês essa misturinha aqui que é muito boa, Provavelmente você já tem os ingredientes aí na sua casa, depois a gente vai tá mostrando certinho como que faz, primeiro, a gente vai tá fazendo a mágica, Miguel, fazendo sumir essa sujeira aqui ó, quero ver, vai ter que dividir, rapaz, tá sujo a coisinha, aqui também ó, tá muito encardido, cara, tá muito fino, aí não dá nem pra ver muito, então vamos lá, o certo, já explicando pra vocês logicamente, é você pegar um borrifador, entendeu? Tá aqui ó, eu vou, ah, mas tá muito baixo aqui, não vai alcançar, então ela vai fazer o seguinte, desse jeito mesmo, eu vou aplicar a mistura, com a mão, mano, o duro depois, é, mas você não ia fazer essa metade só? Por que não, eu vou fazer inteiro, não, mas vou mostrar, mas tá bom, vai, vai de pó, não, fiquei inteiro, é lógico, você vai borrifar, você não vai fazer essa besteira que eu tô fazendo aqui, de jogar água assim, que dó, mas o importante é o resultado depois, Aí você vai pegar uma escova, tá vendo? Uma escova, com cerdas macias, e você vai tá esfregando, o processo... A gente pode jogar mais água, hein? Sim, o processo é esse, ó, joga, o produto, a mistura, que tem quatro produtos Qual será que é o produto, hein? O cheirinho tá gostoso, parece Sim, pra dar um toque, né? Pra não ficar o cheirão... De... Lavou e não secou? Quero ver pra vocês secarem aí depois Não, isso daqui é o de menos, eu não vou andar mais pro carro depois? Nossa, marido... Mas vai sentar cabudo aí pra ir embora, filho, sabe? Ah, faz parte Bom que o produto ele não mancha É, você vai fazer bem, né, mano? Então vamos lá Esfrega, esfrego, esfrego Vocês viram que o banco tava muito feio, ainda ele tá, né? Porque tem essa parte que você arrumar É de pó, esfrego O que você vai falar? Não, mas o processo é esse, Miguel Agora, ó, a gente vai acabar de jogar mais aqui A gente vai tá esfregando mais E sorte a música aí, João Bora esfregar, bora esfregar E o meu marido passou o pano ali pra lá pra você, que ele tava feio, mano É, lembrando que isso daqui, pessoal, é paciência, entendeu? É, ó, vou mostrar pra vocês o pano Desse lado aqui, ele tá limpo Vamos tá passando um pano, que eu não falei pra vocês lá no começo Que você precisa de um, logicamente, pra você tá secando Isso, tem que pegar um paninho seco aí pra limbar depois, pra secar, né? Porque assim, você passa A espumeira que vai tá saindo, você passa o pano Porque a sujeira, normalmente, ela sai na espuma, entendeu? Então você vai passando assim, ó Pra tá tirando Tem que esfregar bem com aquela escova ali, viu, filho Não é só ficar com molezinha, não Que a coisa é feia Tem que usar bastante esse braço Olha o braço molezinho aqui forte, tá? Vai, câncer, hein? Ó Cê tá doido, Inha? Ó, ela tava branquinha Ó, dá pra ver o quadrado certinho, sujo, mano Olha lá É? Olha lá, certinho, mano Ó, ela tava branquinha Ó, a parte suja ali Olha ali, cê tá doido Depois você vai brigar com a minha mãe, viu Vou falar pra ela Nossa, claro que tá feio, hein, velho Tá, ó o quadradinho que cê limpou ali Pra cê ver do outro lado, certinho É, realmente Ah, e principalmente nessa parte Tá muito suja Não sei porquê Ainda tá, hein Pouco cardíaco É, tecido não adianta, mano Tecido sujo demais Cê acha que não tá sujo? Faz o teste pra você ver Cê acha que o teu carro tá limpo? Faz esse teste Passa só um pedacinho Só um pedacinho Pega um pano branco, principalmente Pra você ver Ficar bem visível pra você ver a sujeira E você vai ver que realmente tá Ô, vai ficar já Tá dando pra ver Que ele ficou limpinho, hein, Mariano? Olha Não, sim Eu fiz nesse panc aqui Que tava bem sujo também E ficou muito bom Agora a gente vai ter que esperar secar Mas eu te garanto Que o resultado é muito bom E o cheiro também Vou tá te mostrando agora O que você vai tá usando Pra fazer essa mistura Vai, Gil Mostra pra nós aí Bom de óbito Ó, é o seguinte Agora a gente vai tá mostrando pra vocês O que você vai utilizar Então, vamos lá Pôr aqui na minha mão Com o borrifador Que eu falei pra vocês Que é o melhor Pra você não tá fazendo aquela Porquice que eu fiz ali Com a mão Esparramar, entendeu? Cagado, hein? Então, ó Aqui Esse vidro Eu tenho um litro, Miguel? Um litro É, mas a água Pra gente precisar de água Eu não coloquei um litro Porque é muito pequena Essa garrafinha E com as outras misturas E ele ia passar Entendeu? Mas você pega Um litro de água Certo? Coloca no borrifador Se você tiver um borrifador Se você tiver um borrifador agora Põe num litro que nem eu fiz Não tem problema Dole de água E vai jogando com a mão É, depois você dá um giro Beleza Põhamos um litro de água A gente vai estar precisando Um celular Um copo de álcool Não, o celular Chegador do celular Meio copo de álcool Vamos pegar aqui, ó Álcool de quê? 70? Esse daqui é 70 Se for 70 é melhor Pega 60 E você vai tentando Você não conseguiu 70 de novo 8,45, Miguel Tá caro esse álcool, hein? Cara, eu falei pra você Economiza aí Não usa meio copo, não É, não vou usar meio copo Eu vou colocar 50 ml É que nem eu falei pra vocês A água já não tá no tanto certo Por conta do vidro ser muito pequeno Porque a água tá cara É, também Vamos economizar a água Aí tá vendo, ó Acabar a água do mundo Ai, ai, ai Deixa eu vir aqui, ó Porque senão Menino é ruim de equilíbrio E é que a gente é o seu maior É, ó 50 ml, beleza? Próximo A gente vai utilizar 75 ml de vinagre de álcool Não vai pegar vinagre de... Cadê? Mostra aí pra nós Vinagre... Ah, tá escrito na frente, ó Vinagre... Aí, na frente, hein, Maurício? Pera aí Vinagre de álcool, olha aí Tem que pegar álcool de maçã, né? O vinagre... Não vai pegar de maçã não, pelo amor de Deus Tem que ser álcool Beleza, tá bom 75 ml Aí é grama É grama? Ah, deve andar no mesmo 75 ml Abaixa aí no chão Só de mata carne Dá mais aqui que é cheiroso, né? Então, Deus o livre O cheiro de vinagre não vai ficar Não vai ficar tão forte Sem não, você vai caber aí, viu? Agora vai caber Vai ficar cegado que o vinagre Ele tem um cheiro forte Mas você misturando o álcool E agora O que vai dar o toque do cheiro gostoso Você fala? Então, vamos lá Pra finalizar, então Uma Tampa De algum Amaciante Que você tem na sua casa Esse daqui é IP Não precisa ser IP Então, eu vou falar o nome de marca aqui Pode ser Comfort Pode ser o que você quiser O importante é que ele seja Cheiroso Concentrado Não, concentrado Precisa ser concentrado Não use o normal Se não tiver concentrado Você vai ter que fazer concentrado Não, seu Fica de boa e sem fazer Então, vamos lá Uma tampa Boa, meu Deus Olha isso Uma tampa cheia do vidro? Opa Do vidro mesmo Já pega e coloca na tampa Você fala? É, tá vendo? É a medida Isso, tipo o gosto do choro Já deu nem a tampa Beleza Tá pronto É, qualquer coisa Faz a mistura Num recipiente maior Depois vai usando Num borrifador Exatamente Eu esqueci do paninho Pra pegar pra secar Mas agora É só você chacoalhar Pra você misturar Aqui não vai dar pra misturar bem Por conta disso Já tá cheio Então Ainda não chacoalha Infelizmente Mas a mistura é essa Você viu ali Que o resultado fica bom Agora a gente só precisa Secar Se possível Deixa no sol, né Miguel? Isso Deixa no sol, mano Coloca o teu carro no sol Deixa o vidro aberto Tem que secar rapidão Cheiro gostoso Dá maciante, cara Então é essa A mistura foi essa Pra você que gostou Já deixa o like Compartilhe com seus amigos Que tá precisando limpar O banco do seu veículo Se inscreve no canal Ativa o sininho E até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau